Fala nação Tricolor, sejam bem-vindos, aproveita para se inscrever, pois assim você não perderá nenhum vídeo. Vamos às notícias. Está confirmado, o Fortaleza foi até a Espanha para contratar o mais novo reforço do Tricolor de Aço para a continuidade da temporada. Tiago Galhardo, meia-atacante do Internacional, atualmente estava jogando no Celta de Vigo da Espanha, foi emprestado ao Fortaleza até o final do ano. O Fortaleza não mediu esforços para trazer o meia-atacante, tendo em vista a qualidade inquestionável do jogador. Marcelo Paz, indagou que Galhardo é um atleta de peso, com futebol reconhecido nacional e internacionalmente, está no mais alto nível, e tem qualidade técnica e personalidade para chegar no Fortaleza e mostrar todo o seu talento. Disse ainda que Tiago Galhardo aceitou a proposta por confiar no time, pois ele sabe que o Leão é um clube sério que cumpre os compromissos. O fator cidade também contribuiu para o aceite do atleta, pois como todos sabem ele já atuou pelo rival e por isso conhece bem a Cidade do Sol. Entende a realidade do clube. Deixe sua opinião em relação à contratação de Tiago Galhardo. Será que ele irá conseguir superar as expectativas? Será que irá realmente reforçar o elenco? Para receber mais notícias do Tricolor de Aço, curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!